Boa tarde, nós estamos aqui na tarde, que hoje é quarta-feira, hoje é dia da mãe no culto. Então, vamos orar mais cedo, invocar o nome de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Deus de Davi, que mora nas densas nuvens, que está escrito na Bíblia, que é onde ele mora. Está escrito três vezes que, até agora, ele mora nas densas nuvens. Então, nós estamos no livro de Salmo, que é o Antigo Testamento, mas, Luciana, eu nunca perguntei para o pastor, tenho uma vergonha, onde é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é o começo da Bíblia, está vendo que Bíblia é sagrada? Aqui é o Antigo Testamento, mas o que significa Antigo Testamento? Significa que foi experiências, que tem o nome das pessoas aqui, diálogos, história da pessoa que teve momentos com Deus e com outras pessoas também. Jesus não tinha vindo ainda. Luciana, e o Novo Testamento? É fácil de você achar, é só você ir lá no final da Bíblia. Você vai vir aqui, vai vir Apocalipse, vai vir primeiro a Pedro, vai vir vários livros aqui. Lá no final da Bíblia é o Novo Testamento. Aí, Luciana, o que significa Novo Testamento? Significa que Deus já tinha mandado para o ventre de Maria Jesus Cristo para ele nascer dessa virgem, que aqui está escrito na Bíblia que ela é sim bem-aventurada, porque dentre todas as mulheres virgens, ele escolheu a Virgem Maria, que era noiva de José o Carpenteiro. José o Carpenteiro foi pai de criação de Jesus Cristo. Eles criaram Jesus. Então, aqui, gente, capítulos são esses números grandes. Para você achar o número dos livros, o nome dos livros ficou aqui em cima. Quando você for lendo, você vai ver que vai ter números pequenos. Esses números chamam-se versículos. Assim, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Nós estamos no livro de Salmos, que Salmos são cânticos ou poemas escritos por pessoas daquela época. Ai, Luciana, se eu abrir o Salmo, vai me proteger? Não vai te proteger. Luciana, se eu ler o Salmo, vai me proteger? Não vai te proteger. Porque quem protege é aquele que você invoca, né? Que é Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Pai Jesus, que mora nas densas nuvens. Este é o Deus que nós estamos cultuando. Este é o Deus que nós exaltamos. E é este Deus que nós vamos invocar neste momento. Orar. E já que Ele não mora aqui, Ele mora nas densas nuvens, mas Ele vê todas as coisas, principalmente o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que está dentro de mim, está dentro de você, nós vamos olhar para o céu, né? É lá no céu que Ele mora. A glória é dEle. Nós, seres humanos, nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado e pecamos todos os dias. Não existe santo na terra. Já diz na Bíblia que nós nascemos em pecado e carecemos da misericórdia de Deus. E que aquele que disser que não tem pecado já está pecando, está dizendo a Bíblia. Então, se está escrito, está escrito. E se nós estamos invocando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Pai de Jesus, é aqui que está escrito sobre Ele e sobre as pessoas que tiveram experiências com Ele e com Jesus Cristo, o Filho dEle. Então, vamos orar aqui, porque nós estamos precisando orar. A igreja, meu Deus, precisamos orar muito. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nós sabemos que somos pecadores e carecemos da Tua enorme misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Pai de Jesus, nós o invocamos essa tarde. Nós sabemos que nada para o Senhor é impossível. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pensamentos, perdoa as nossas falas, nossos atos. Perdoa, Senhor, a nossa vida, os nossos pecados que cometemos diariamente. Senhor, nós sabemos que para Ti nada é impossível. Por isso que nós estamos o invocando nessa tarde, nessa tarde de quarta-feira de maio de 2024, dia 29. Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Pai de Jesus, o Senhor mora nas densas nuvens. O Senhor está sentado no Teu trono, mesmo que eu não toque no Senhor, mesmo que eu não veja fisicamente, mesmo que eu não escute a Tua voz, nós sabemos que existe um Deus, que mesmo que não vemos, mesmo que não toquemos, mesmo que não ouvimos a Tua voz, mesmo nisso nós sabemos que o Senhor é dono de todo o poder. Nós clamamos, invocamos este Deus, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, nessa tarde, dia 29 de maio de 2024. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que abençoe todos os cômodos dessa casa, em nome de Jesus. Ó Senhor, vai retirando tudo que não é Teu dessa casa, em nome de Jesus, que o Senhor mande para longe e para nunca mais voltar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti pela Tua grande misericórdia, que o Senhor abençoe cada cantinho deste lá, que o Senhor abençoe cada utensílio deste lá, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda a comida que aqui está, que nunca falte alimento neste lá, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, clamamos, pelas pessoas que aqui moram, que o Senhor possa restituir a saúde de todos eles, que o Senhor possa livrar-os de todo o mal, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus e nada é impossível, Senhor. Nós clamamos por Ti, pela Tua bênção, sobre os nossos negócios, que o Senhor abençoe cada utensílio dos nossos negócios, em nome de Jesus, que as pessoas que comprarem os nossos negócios sejam felizes, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa abençoar a técnica de enfermagem, que ela possa ser misericordiosa, que ela possa abençoar os médicos, que ele possa ser misericordioso, que o Senhor possa abençoar esse medicamento, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a pessoa que está do lado, que está de companhia com a pessoa que está tomando os seus medicamentos, que essa pessoa possa ser forte, que essa pessoa possa ser forte a cada dia, que essa pessoa possa dar amor, dar carinho, ver a medicação, dar água, dar comida direitinho para a pessoa que ela está tomando conta. Senhor, nós pedimos ao Senhor também por aquelas pessoas que o médico disse que não tem mais jeito. Nós sabemos e nós já vimos tantos milagres que o Senhor faz a cada dia. O Senhor é Deus de milagres. Em nome de Jesus, o Senhor disse que é feito os milagres. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa fazer milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, porque o médico é um ser humano e nós sabemos que o ser humano é mortal, o ser humano passa mal, nossos órgãos não são vitais, podem parar a qualquer momento, mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós invocamos essa tarde, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Pai de Jesus, este Deus maravilhoso, nós sabemos que o Senhor é Deus e que nada para o Senhor é impossível. O milagre pode ser feito na vida dessa pessoa e o Senhor possa dar mais anos de vida para ela. Nós clamamos ao Senhor pelas pessoas que agora estão sem emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego para nós, em nome de Jesus, que a porta que Deus abre ninguém pode fechar, porque o Senhor é Deus. Nada para o Senhor é impossível. Que o Senhor possa abrir porta de emprego para todos nós dessa casa, em nome de Jesus, desse lar, em nome de Jesus, porque nós sabemos que nada para o Senhor é impossível. E a porta de emprego que o Senhor abre, ser humano nenhum pode fechar, somente o Senhor que é Deus. Nós clamamos ao Senhor nessa tarde pelas pessoas que estão com depressão, que falam em cometer algo contra ela mesma, que ela possa parar com esse sentimento, parar, sabemos que é uma dor muito forte, mas nós temos que aprender a pegar essa dor e colocar nas mãos de Deus e saber que o Senhor é nossa família, que o Senhor é nosso melhor amigo, que o Senhor é nosso tudo e pegar nossa dor e entregar nas mãos de Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos ao Senhor pelas pessoas do Rio Grande do Sul, que o Senhor possa parar de fazer chover lá, que o Senhor possa dar a bênção para eles, que o Senhor possa com o Teu Espírito Santo para aquelas pessoas que estão enlutadas, que perderam pessoas, que o Senhor possa com o Teu Espírito Santo fazer com que elas se sintam melhores, porque é só o Espírito Santo de Deus que pode mudar o sentimento das pessoas. O Senhor é Deus, como o Senhor mudou lá no deserto. Lá no deserto, o Senhor mudou o sentimento de faraó lá no Egito. Eu tenho certeza que o Senhor é Deus de impossibilidades. O que é impossível aos olhos dos seres humanos é possível para o Senhor Deus. E nós pedimos, nós clamamos essa tarde, invocando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Pai de Jesus, que o Senhor possa, neste momento, em nome de Jesus, eu peço, eu clamo para que o Senhor possa, o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa mudar o sentimento das pessoas, porque o Senhor muda sentimentos, que essa pessoa agora possa se mudar do sentimento dela. As pessoas que estão no vício, que o Senhor possa tirá-las do vício, pessoas que têm tendência a gostar de crianças, de meninos e meninas, adolescentes, que o Senhor possa repreender este inimigo, em nome de Jesus, que essa pessoa possa entender que ela está fazendo mal a ela mesma e às outras pessoas. Senhor Deus, nós pedimos por aqueles maridos, por aquelas esposas, aquele marido que levanta a mão para a sua esposa, aquela esposa que levanta a voz para o seu marido, aquela esposa, coitada, que chega em casa cansada, que ela trabalha o dia todo, lava a roupa, arruma a casa, trabalha fora, ajuda em casa, criança gritando, que ela não está aguentando mais, que o Senhor dê força para ela, que ela possa criar seus filhos, mas se ela não tiver vontade mais de criar seus filhos, que ela possa fazer, né, e no conselho tutelar, fazer o que é certo. Entregar essas crianças, explicar a situação dela, para essas crianças ficarem a salvas e não fazer maldade para essas crianças. Nós pedimos ao Senhor Deus, que é Todo-Poderoso, e clamamos pela Tua vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, possa ser abençoado na vida de nossos familiares, da nossa vida, de todos dessa casa, em nome de Jesus. Nós pedimos e clamamos a um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, seja abençoado na vida de todos dessa casa, que o Senhor livre todos do mal, que o Senhor restitui a saúde de todos eles, em nome de Jesus. Que as pessoas, Senhor, que agora estão precisando da Tua ajuda, que o Senhor possa dar ajuda. Nós entregamos as Tuas mãos, nossos amigos, inimigos e perseguidores. Nós não sabemos o que eles estão pensando, nós não sabemos o que eles estão tramando, nós não sabemos o andar deles, nós não sabemos de nada, nós não temos poder de saber de nada. Nós sabemos que a nossa vida é um incógnita, nós sabemos que a cada minuto, que a cada segundo, nós não sabemos o que irá acontecer nas nossas vidas, nem na vida daqueles que nós amamos, na vida de ninguém. Mas o Senhor é Deus, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor sonda a minha mente, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. E o Senhor, não há nada escondido, nem da minha vida, nem na vida de ninguém, que não venha a ser revelado. Então eu peço ao Senhor, entregando nas mãos de Deus Jeová, invocando ao Senhor nessa tarde, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que não há nada na vida de nossos amigos, inimigos e perseguidores, que não venha a ser revelado para todos verem, em nome de Jesus. Nós clamamos a um Deus vivo, a um Deus que nos escuta, a um Deus que nos fala conosco, a um Deus que muda a história, que o Senhor possa mudar a história. Pessoas que nunca foram felizes, que nunca tiveram felicidade na vida, que sempre choraram, sempre tiveram problemas, sempre se sentiram mal amadas, que essas pessoas possam ter o amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar neste lugar agora, em nome de Jesus. Pessoas que acham que elas não são amadas, que nunca foram amadas, que nunca foram queridas, que nunca deram certo na vida, que nunca vai dar certo na vida delas, nada que o Senhor possa mudar esse sentimento, em nome de Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, nós pedimos pelo teu socorro, em nome de Jesus, nesta tarde, dia 29 de maio de 2024, porque o Senhor é Deus, e nada é impossível, Senhor. Senhor, nós pedimos que nós não vemos o mundo espiritual, se alguma obra de feitiçaria, macumbaria, palavra de maldição, olhar de maldição, palavra de inveja, olhar de inveja, sobre este lar, sobre todas as pessoas que moram nessa casa. Nós pedimos que o Senhor destrua para nunca mais voltar em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, nada para o Senhor é impossível, o Senhor é um Deus que escuta, o Senhor é um Deus que vê, o Senhor tem arcanjos, anjos, arcanjos e querubins, com a espada desbanhada de fogo. O Senhor é Deus para destruir toda a maldade humana. nós pedimos ao Senhor que no mundo espiritual, que nós não conseguimos ver esse mundo espiritual, nós não sabemos se está acontecendo uma guerra neste momento. No mundo espiritual, sobre a vida das pessoas que estão nessa casa, nós pedimos e clamamos que o Senhor destrua para nunca mais voltar. Se tem alguma maldição hereditária, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus. Se tem alguma maldição hereditária de alguma pessoa que mora neste lar, nós pedimos, nós clamamos, nós pedimos para o teu socorro, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus. Nós clamamos que a boca, a boca do inimigo seja fechada em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus e nada para o Senhor é impossível, porque o Senhor é Deus e nós invocamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Pai de Jesus, porque nós sabemos que é um Deus que fala, que escuta, que vê, que age e que todo o poder pertence ao Senhor. Por isso nós invocamos, o glorificamos, pedindo a tua bênção sobre todos deste lar. Que o Senhor abençoe o decorrer desta noite em nome de Jesus. cada segundo sobre toda esta casa em nome de Jesus. Todos que estão aqui em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar dia 30 de maio, à madrugada. Que o Senhor possa abençoar amanhecer, à tarde, do dia 30 de maio em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus e nada para o Senhor é impossível. Nós acreditamos um Deus vivo e verdadeiro. Nós cultuamos, nós o invocamos todos os dias das nossas vidas. O Senhor é Deus e nada, nada é impossível aos olhos do Senhor. Nada é impossível, porque nada é impossível que o Senhor faça. O Senhor é Deus e nós o glorificamos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos ao Senhor a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós estamos no livro de Salmo. Luciana, mas... Salmo? Se eu deixar o Salmo 91 aberto, vai me proteger? Não. Não vai, igreja. Se eu ler o Salmo? Não. Também não vai. O Salmo foi escrito... O Salmo 41 que nós estamos hoje, igreja, foi escrito pelo quem? Ao regente Salmo de Davi. Pode pegar a sua Bíblia, igreja. Eu gosto que pegue a Bíblia, tá? Eu gosto que todas as pessoas peguem a Bíblia. Mas por que, Luciana, você fala assim? Salmo de Davi. Porque foi Davi que escreveu. A minha biografia sobre a minha vida, sobre o que eu já passei, se eu for fazer um dia, se assim Deus permitir, vai ser sobre a minha vida. A sua vida é a sua vida. A minha vida é a minha vida. A vida do rei Davi é a vida do rei Davi. E os únicos seres humanos que Deus, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esses que nós estamos invocando agora, Deus, Jesus Cristo, o único que Deus ungiu, mandou ungir. Nem ele foi ungido. Nem ele mandou o profeta ungir. Mas para ser rei do povo de Israel foi Saúl e Davi. Esse salmo é um cântico que Davi escreveu. Por isso que eu falo assim, rei Davi, fala, rei Davi. Não está na sua Bíblia isso? Porque eu quero que você veja nitidamente que foi o rei Davi que escreveu. Eu tenho que ser, porque senão, se eu ler aqui, vocês vão achar que eu estou lendo algo que eu escrevi, que o pastor escreveu, que vai te proteger. E não vai à igreja. Eu quero que nós aprendamos de uma forma realmente que faça efeito, igreja. Que faça efeito. Nós temos que aprender de uma forma que realmente venha a fazer efeito sobre as nossas vidas. E nós sabemos que o salmo foi escrito por pessoas que não somos nós. Nós não vivíamos nesse século aonde eles estão. E todas essas pessoas que escreveram os salmos não estão fisicamente aqui na Terra. Elas estão adormecidas com os antepassados dela. Como todos nós iremos estar aqui. Daqui a 100 anos, igreja, aonde você acha que você vai estar? Daqui a 100 anos, igreja, aonde você acha que você vai estar? Porque o rei Davi, mesmo sendo Deus, ter escolhido Davi, ter escolhido Saul para ser rei do povo dele, mandar do profeta ungir eles como rei, eles não estão aqui fisicamente mais. Estão adormecidos, esperando o julgamento final, que é quando Deus for mandar o filho dele, Jesus Cristo, vim. E aqueles que estão vivos vão ter pessoas vivas e vão ter pessoas que estão adormecidas que vão se levantar à igreja. Então nós clamamos aqui, aqui no Salmo 41, ao regente Salmo de Davi, que ele foi que escreveu esse cântico. É um cântico que é o momento que ele estava passando. Quando você vai escrever no seu diário, você tem um diário? Não tem, não? É bom ter um diário, sabia? uma psicóloga uma vez falou comigo que é muito bom a gente escrever aquilo que nós estamos sentindo. Escrever a data, o horário, tudo direitinho, o ano, escrever o que nós estamos sentindo. É muito bom, é muito bom você contar para alguém o que você está sentindo, não é igreja? É muito bom a gente contar para alguém, contar para Deus, escrever, ou contar para um colega que você acha que é seu amigo, contar para ele o que você está sentindo na igreja, dá um alívio tão grande, né? Minha psicóloga um dia falou assim, já que você não confia em ninguém, escreve. E eu falo com Deus, eu converso com Deus sobre os meus sentimentos, sobre as minhas dores, porque todo mundo tem problema, igreja. Rico, pobre, feio, bonito, todo mundo tem problema, igreja. Não tem nenhuma pessoa na terra que não tenha problema. Jesus Cristo disse na palavra dele, ali no Novo Testamento, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus esteve na terra como um ser humano, um ser humano como qualquer outro. Ele o quê? Claro, filho de Deus, mas mesmo assim não tinha poder. Ele sofria, ele sofria, ele sofreu, ele teve aflição, ele ia orar várias vezes no monte, ele falava, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ele não queria, mas ele tinha que fazer. Ele foi cuspido na cara, zombaram dele, bateram nele, tiraram o sangue dele. Então, assim, igreja, nós achamos, ah, mas nós não somos Jesus Cristo, realmente nós não somos, mas infelizmente, cada dia o ser humano está cada vez pior. Infelizmente, nem Apocalipse está falando que um dos sinais, um dos sinais que no final dos tempos quando Jesus iria voltar, um dos sinais, é só um dos sinais, que ia haver também mais coisas, terremotos, várias coisas, guerras, ia ter pestes, teve o Covid, agora a dengue está ficando cada vez pior, infelizmente. Igreja, ó, vou falar para vocês, ele falou assim, que o amor iria esfriar, o amor iria esfriar. Você olha os jornais, igreja, presta atenção no Cidade Alerta, vai ver o Cidade Alerta para você ver, presta atenção nos jornais, o que está acontecendo no mundo, o que o ser humano está fazendo com a terra. É o ser humano, não é a terra, é o ser humano que está fazendo. Deus já acabou com o ser humano uma vez, porque ele falou, não deu certo, Noé, faz a arca, porque eu vou mandar chover, 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 e esse povo vai morrer, porque eu não suportei. Infelizmente, o ser humano não deu certo, uma vez Deus quis acabar com eles, depois Deus quis acabar com o povo de Israel, aí mais Moisés conversou com ele e ficou tudo bem, só alguns que foram adormecer com os antepassados. Então, gente, nós temos que saber de Bíblia, nós temos que saber e ler a Bíblia, tá? Então, nós estamos no Salmo 41, que quem escreveu foi Davi. Eu não estava nessa época e nem você, igreja, estava nessa época junto com Davi. Davi não sabe da minha vida e nem eu sei da vida de Davi. Davi não é Deus. Davi é um ser humano comum, pecador, como todos nós. Ele está adormecido com os antepassados dele. E ele que escreveu isso aqui, então ele estava passando por isso aqui. Por isso que eu falo, o rei Davi escreveu, porque foi ele que escreveu. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu coloco, dou ênfase para que vocês percebam que não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o padre, não foi o papa, mas sim o rei Davi que escreveu. Tá bom? É no momento que ele estava passando. Salmo 41, versículo 1. Feliz aquela pessoa que mostra consideração ao de condição humilde. Condição humilde é o que, igreja? É, as pessoas, né, consideração à pessoa humilde. Consideração para a pessoa que tem menos dinheiro ou que é humilde de coração, porque existem dois tipos de humildade. Tem a humildade de coração, que a pessoa é muito humilde de coração, que a pessoa é essas pessoas humildes de coração, que são pessoas que muito se dão certo na vida, que as pessoas ajudam elas, e tem as pessoas humildes de dinheiro, né? Tem muitas pessoas que são, não são humildes de dinheiro, não tem dinheiro, mas não são humildes de alma, não são humildes de alma. Então vamos aqui. Feliz aquele, disse o rei Davi, que mostra consideração à pessoa que tem condição humilde. Deus Jeová o livrará no dia da calamidade. Versículo 2, rei Davi continua escrevendo, Deus Jeová o protegerá àquela pessoa que tem consideração com a pessoa humilde e o preservará vivo. Essa pessoa que demonstra consideração à condição humilde, essa pessoa será proclamada feliz na terra. Nunca Deus o abandonará à mercê dos inimigos dele. Versículo 3, rei Davi continua escrevendo, Deus Jeová amparará aquela pessoa que tem consideração à pessoa que é humilde no leito de enfermidade. Transformarás completamente a sua cama enquanto essa pessoa estiver dormindo, doente. Versículo 4, rei Davi continua escrevendo, pois eu, rei Davi, disse, ó Deus Jeová, mostra-me favor, cura-me, pois pequei contra ti. Versículo 5, rei Davi continua escrevendo, mas os meus inimigos falam coisas malvadas sobre mim. Quando é que ele, o rei Davi, morrerá? E o nome de Davi será esquecido na terra? Versículo 6, rei Davi continua escrevendo, se um deles vem me visitar, um dos meus inimigos, vem me visitar, o seu coração fala falsidades. Quantas vezes, igreja, você está doente, a pessoa te abraça com falsidade. A rei Davi, aconteceu isso com o rei Davi, olha o que ele está falando, versículo 6, o salmo 41. Se um deles, dos meus inimigos, vem me visitar, o coração deles fala falsidades. o meu inimigo reúne coisas maldosas para dizer sobre o rei Davi. Depois, o meu inimigo vai embora e as divulga. Ô igreja, olha, já acontecia de séculos, séculos passados, olha, presta atenção, igreja, no versículo 6. Se um dos meus inimigos vem me visitar, o coração do meu inimigo fala falsidades com a pessoa que está ali. O meu inimigo fica reunindo coisas que eu estou falando o que está acontecendo na minha vida, coisas maldosas para dizer sobre mim. Depois, meu inimigo vai embora e fica divulgando na rua o que está acontecendo sobre a minha vida. Coisa de ruim, coisa ou coisa que está acontecendo na vida que ele viu lá dentro da casa. Versículo 7, rei Davi continua escrevendo, todos os que me odeiam cochicham uns com os outros, disse o rei Davi, tramam coisas malvadas contra mim. Versículo 8, o rei Davi continua escrevendo, algo terrível lhe sobreveio, agora que está prostrado não se levantará mais. Versículo 9, e é isso que os inimigos tramam contra o rei Davi. Até mesmo o homem que estava em paz comigo, o rei Davi, e quem eu confiava que comia do meu pão se voltou contra mim. Quantas vezes você ajuda uma pessoa, você dá pão para essa pessoa, você dá um lar para essa pessoa, você deixa essa pessoa morar na sua casa, você dá teto, você dá comida, e essa pessoa se volta contra você. Essa pessoa se volta contra você por causa de que é igreja? Não sabemos. Não sabemos. Será que a inveja de igreja, talvez não seja, talvez seja da alma da pessoa ser malvada, nasceu malvada, porque a pessoa às vezes dá teto, dá comida, dá carinho, dá respeito, e infelizmente essa pessoa é ingrata, é ingratidão, e o rei Davi sentiu isso na pele. Versículo 10, o rei Davi continua, tu porém, ó Deus Jeová, mostra-me favor e levanta-me a mim, rei Davi, para que eu lhes retribua aquelas pessoas ingratas, que o homem que eu estava, que dizia que estava em paz comigo, que eu confiava nele, que comia do meu pão e se voltou contra mim, levanta-me, para que eu lhes retribua, versículo 11, rei Davi continua, é assim que o rei Davi saberei que te agradas de mim, quando o meu inimigo não puder cantar a vitória sobre mim, disse o rei Davi. Versículo 12, rei Davi continua escrevendo, tu, Deus Jeová, me sustentas por causa da minha integridade, tu, Deus Jeová, me manterás na tua presença para sempre. Versículo 13, rei Davi continua escrevendo, que Deus Jeová, o Deus de Israel, olha, olha na sua Bíblia, o Deus de Israel seja louvado por toda a eternidade, amém e amém. Ó, leia aí o Salmo 41 que o rei Davi escreveu por gentileza, o Salmo 41 para ver se está correto, pega a Bíblia e vai acompanhando comigo, vai lavar a casa? Leva. Vai lavar o banheiro? Leva para escutar, diga amém em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, Deus deu poder é o nome de Jesus, em nome de Jesus curamos enfermos, em nome de Jesus expulsamos demônios, em nome de Jesus ressuscitamos os mortos, é o nome de Jesus que tem poder, não é o ser humano, é o nome de Jesus. Então você está reparando, igreja, que aqui tem coisas que o rei Davi passou e que nós passamos também no nosso dia a dia e olha que o rei Davi é de séculos e séculos e séculos, olha quanto tempo que o rei Davi, quanto séculos passados o rei Davi já está adormecido com os antepassados dele e olha que o rei Davi estava passando por coisas que nós passamos hoje em dia, igreja, nós passamos e é por isso que muitas pessoas, muitos profetas, falsos profetas enganam a igreja, por quê? Porque o rei Davi, porque o rei Salomão, rei Joaquim, rei Saul passaram por coisas com pessoas, com seres humanos, terrenos, mortais, que nós passamos, porque eles eram também seres humanos mortais que lidavam com seres humanos mortais, então infelizmente igreja, existem pessoas que já aconteceu com eles e o que acontece conosco, então muitos falsos profetas pegam na palavra de Deus um pedacinho assim, pequeno, do Salmo e vai lá, compra livros a respeito disso, faz, decora e vai lá e prega e acha que é para você, mas não, a sua vida, a minha vida tem uma individualidade, nós somos indivíduos diferentes, nós temos situações diferentes, problemas diferentes, nós temos sentimentos diferentes, então por mais que nós falamos, não, eu entendo você, eu já passei por isso, mas só que por mais que você tenha passado, você passou com uma pessoa diferente, numa condição diferente, num momento diferente, igreja, e é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, nós temos que, porque a verdade, igreja liberta, a verdade liberta e nós temos que ser libertos, libertos de ficar só sentado no banco, escutando um ser humano mortal, pecador que nasceu em pecado, falando e não abrir a bíblia para ler porque tem preguiça de ler, tem preguiça de ler, tem preguiça de fazer o que é certo, de aprender a palavra de Deus, porque o Jesus Cristo disse para os discípulos dele, vai, vai, anda, pregue o novo evangelho, pregue a todas as nações, e os gentios, antes era só para o povo de Israel, o povo de Israel não acreditou que Jesus era filho de Deus, ele falou, então vai e pregue a todas as nações o evangelho de Deus, ele falou para pregar, então igreja, vamos observar a igreja, quem escreveu o salmo foi o rei Davi, até o salmo do 1 ao 41 foi o rei Davi, foi a experiência dele, foi o momento dele, eu tenho a minha experiência, você tem a sua experiência, claro que nós estamos vendo que o rei Davi passou, nós passamos também, é um exemplo para nós o que ele fez, ele foi orar, ele fez um cântico para Deus, ele foi bater, ele foi xingar, ele foi tirar satisfação, ele não foi, ele foi falar com Deus a respeito do que ele estava sentindo, do que as pessoas estavam fazendo com ele, igreja, e é isso que nós devemos fazer, nós devemos falar com Deus a respeito do que as pessoas estão fazendo com a gente, do que elas fizeram conosco, porque existem muitas pessoas ingratas, são pessoas ingratas, que colocamos na nossa casa, comendo do nosso pão, e infelizmente são pessoas ingratas, e nós entregamos as pessoas ingratas nas mãos de Deus em nome de Jesus, e que não há nada escondido da vida delas, que não venha a ser revelado, amigos, inimigos e perseguidores, igreja, e que Deus possa nos abençoar, nesse dia 29 de maio de 2024, nosso entardecer, nosso anoitecer, da nossa família, livrando todos do mal em nome de Jesus, restituindo a saúde de todos nós em nome de Jesus, igreja, porque nós não levaremos nada nessa terra, tudo vai ficar por aí, os bens materiais vão ficar por aí, sua roupa de marca vai ficar por aí, seu perfume maravilhoso vai ficar por aí, tudo vai ficar por aí, igreja, então nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, nós não levaremos a nossa Ferrari vermelha, nós não levaremos aí a nossa mansão de 20 quartos com 20 suítes, com uma piscina olímpica, quadra de tênis, nós não levaremos, vai ficar tudo para trás, nós iremos para uma caixa de madeira, essa caixa de madeira vai ser destruída pelo cupim, e o nosso corpo físico vai ser destruído pelos vermes, e a nossa alma vai descansar até o momento que Jesus voltar, então igreja, vamos, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer mais de Deus, igreja, passe esse vídeo quantas vezes for, vamos, não vamos dar um de cegos, hein, não vamos dar um de cegos, por favor, nós vamos igreja, nós estamos invocando um Deus que é vivo, um Deus que nos vê, um Deus que nos sonda, um Deus que sabe, cada segundo igreja, cada minuto, cada hora, cada dia, é um mistério na nossa vida, eu não sei se eu vou vender hoje, eu não sei se alguém vai conversar comigo hoje, se alguém vai ligar para mim hoje, o que a pessoa vai comentar sobre mim hoje, eu não sei de nada, você também não sabe de nada igreja, então vamos orar sem cessar, vamos orar sem cessar, invocar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que mora nas densas nuvens, e louvar a ele, glorificar a ele, exaltar o nome dele, porque somente ele é Deus, igreja, porque a verdade liberta igreja, a verdade liberta igreja, a verdade liberta igreja, e a verdade está escrita aqui, o outro, se passar disso aqui, é do maligno, disse na palavra de Deus, se passar disso aqui, é do maligno igreja, se passar disso que está escrito aqui, é do maligno igreja, não é de Deus, o que o ser humano faz, não é de Deus, igreja, então vamos aí, louvar, engrandecer esse nome, desse Deus maravilhoso, em nome de Jesus, e se for da vontade de Deus, nós voltaremos amanhã, novamente, em nome de Jesus, na igreja, vamos pedir a proteção de Deus, que não está fácil, na igreja, não está fácil, nós fazemos pelos outros, e de repente, levamos na cara, sabe, nós fazemos pelas pessoas, e as pessoas são ingratas, nos fazem sofrer, sabe, não tem assim, um pingo de amor, um pingo de misericórdia, um pingo de compaixão, então nós temos igreja, que clamar, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, sobre as nossas vidas, porque somente Ele, que é Deus, Todo-Poderoso, que há de vir, nos ajudar, é o nosso ajudador, igreja, nós pedimos a benção dele, em nome de Jesus, amém, amém, igreja, você vai falar amém, para concordar, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, igreja, pensa no nome que tem poder, o meu nome não tem poder, o nome do meu vizinho não tem poder, o nome da minha mãe não tem poder, do meu filho não tem poder, do pai da minha filha não tem poder, mas o nome de Jesus tem poder, Jesus, esse nome Jesus tem poder, tem poder, e é esse nome que nós estamos orando, em nome de Jesus, amém.